Olá! Hoje eu tô aqui pra dar uma dica pra vocês de como montar o seu cantinho do café. Eu dou várias vezes essa dica e mostro, inclusive, o meu cantinho, sugiro pra várias pessoas, claro, quem tem esse costume e que gosta, porque eu acho que fica um canto charmoso, prático, faz parte ali da decoração e fica confortável, né? Você termina um jantar ou chega uma visita na sua casa ou pra nós mesmo tomar um café e ter um espaço especial, um espaço gostoso, feito com carinho. É muito simples fazer esse cantinho. Por quê? É você pegar as coisas que você mais gosta, os itens que você acha mais bonito e levar e dar um charme. Primeiro ponto, claro, ter a máquina de café. Escolher a máquina de café da sua preferência. Aqui eu tenho essa e você pode, a que você quiser, a marca que quiser, essa daqui é a Nespresso, se for do Atigusto, se for Três Corações, o que você achar melhor. Escolheu a máquina de café? Perfeito! Viu que eu falei mais de café expresso, não tanto do café coado, né? Porque eu acho que pra esse espaço combina melhor, principalmente esse espaço que fica no meio da sala, uma máquina de café expresso. Depois a gente faz um vídeo mostrando o cantinho do café coado, que dá pra ficar um charme também. Mas escolheu a sua máquina, aí é importante escolher uma bandeja. Essa bandeja, você tem que decidir se você quer ela de um tamanho que comporte a sua máquina dentro dela, ou a sua máquina vai apoiar diretamente na sua base ou no seu móvel, e a bandeja vai ficar só os acessórios. As duas formas funcionam super bem. O que vai ser decisivo é o material em que sua máquina fica apoiado. Por quê? Se a sua máquina de café ficar apoiado, de repente, numa peça de madeira, ou for algum móvel que não pode molhar, ou fica mais complicado sujar e fazer a limpeza e manutenção, eu indico, sim, uma bandeja inteira que pegue a máquina. Por quê? Dessa forma vai preservar o seu móvel. Por mais que a gente tome cuidado, pode vazar um café, pode cair, cair algum líquido, leite. Então, na dúvida, coloca uma bandeja que comporta desde a máquina de café até todos os acessórios. Os acessórios, como escolher? Aqui, no meu caso, a minha máquina faz desde um café expresso até um café mais longo, ou caputino, ou café com leite. Consequentemente, eu vou precisar de xícaras de dois tamanhos. E eu quero montar um cantinho não só charmoso, mas muito prático. Então, independente do que eu vá servir, eu quero que tenha uma xícara que comporte. Essa é a ideia. Então, se a sua máquina consegue fazer uma quantidade maior de café, você pode colocar a xícara tradicional para um café expresso, uma xícara pequena, e deixar uma xícara maior, ou até mesmo uma caneca de sua preferência, para ali, caso você faça uma bebida. Um chá, por exemplo, você faça e comporte. Escolheu ali? Veja uma quantidade que não fique muito cheia. Se sua bandeja for menor, não precisa colocar tantas. Aqui eu tenho seis. De repente, você pode deixar só quatro, ou uma de cada. Não tem regra. Até porque é a sua casa, o seu espaço. Você decide o que é mais fácil, mais prático e melhor para você. Ah, Carol, minha bandeja é pequena, então vou fazer o seguinte. Eu só vou ter a grande. Tudo bem? Tudo bem. Você toma o café na grande. Funciona, é muito charmoso também. Agora, aqui a gente pôs um vasinho para dar um charme, colocar uma flor de vez em quando, quando quiser trazer uma cor e deixar esse espaço mais bonito. Interessante, né? Um acompanhamento. Às vezes, eu coloco um potinho com bombons ou alguns... Bombons não, perdão. Bombon está aqui. Com alguns biscoitinhos ou algo assim. Ou quando vem visita, eu coloco na hora o biscoitinho. Por quê? Porque ele pode murchar. Já o bombom, eu deixo sempre aqui nesse potinho, porque como é embalado, eu não preciso ficar tirando. Então, quando eu quero tomar um cafezinho acompanhado de um bombom, ou chega uma visita, está ali. Fácil. Nesse caso, olha como vale a gente usar o que nós temos e deixar as ideias fluírem. Aqui é uma doceira, ou até mesmo... Essa peça, ela funciona de várias funções. Uma doceira para você apoiar, ou para colocar frutinha. Já eu usei para colocar os meus bombons. Se você tiver uma bombonier, também pode ser. E aqui também eu deixei uma latinha. Eu deixei na própria lata, porque eu achei bonitinho. Que são bombons sem açúcar. Para se alguém precisar e gostar de algum bombom diferente. Aqui está. Aqui atrás, a gente já colocou um charme adicional, né? Que são os palitinhos de açúcar para acompanhar o café. E já aproveita e mexe o café. Isso é opcional. Eu gosto do cantinho do café por isso. A gente vai criando, colocando coisas novas que você encontra e acha bonito e que ficaria ali diferente. É importante achar um local para guardar suas cápsulas. O porta-cápsulas. Aqui, por exemplo, eu coloquei numa bombonier. Vocês até observam que eu tenho bastante cápsula de chá, porque a gente toma bastante chá, que comporta nessa máquina. E aqui eu coloquei numa bombonier. Você pode colocar um bowl, pode ser o próprio porta-cápsula, que muitas marcas vendem. Tudo de sua preferência. Contanto que você faça, que no final combine e que aquilo lhe agrade. Tem que agradar a você esse espaço. Esse é um espaço para te trazer mais conforto. E as opções? Eu trouxe aqui, esse é um potinho de acrílico. E comprei no mercado com os quadradinhos de açúcar. Particularmente, eu acho esses quadradinhos um charme. Então, na hora de servir, faz a diferença. Mas também deixei a opção de açúcar em sachê e adoçante em sachê. E outra opção de adoçante. Mas isso varia de cada um de vocês. E pronto! Com todo esse carinho, esse cuidado e muito amor, muita história aqui envolvida, a gente cria o nosso cantinho do café super especial e gostoso para você se deliciar e chamar os seus convidados. Espero que vocês tenham gostado de mais essa dica. E ó, não deixem de se inscrever no nosso canal e deixe o seu comentário. Quem sabe a sua dúvida, a sua sugestão pode ser o nosso próximo vídeo. Muito obrigada e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma